E o Vale Shopping de volta na Point Car. Preços imbatíveis de verdade é só aqui. Agora preste atenção que essa semana o Fernando tem uma dica especial pra vocês. É isso aí. Nesse final de semana teremos aqui o Feirão de Páscoa, com um veículo zero quilômetro e semi-novo, com entrada pra dezembro. Temos também parcelinha a partir de R$ 199. E o nosso diferencial, que é, nós temos desde um Santana 91 a uma Hilux 2010. Isso só aqui. Então, ou seja, o que você precisar você encontra aqui. Telefone e endereço no seu vídeo. Point Car. Não perca.